Quando estão hipnotizadas, as pessoas se sentem desinibidas e relaxadas. Aparentemente, isto ocorre porque elas se desligam das preocupações e dúvidas que normalmente restringem suas ações. Aparentemente, isto ocorre porque elas se sentem desinibidas, as pessoas se sentem desinibidas. Na subida ou na descida, todo mundo junto naquela instiga. O nosso som vai além, hipnose, passando sem pisar ninguém, vem só trazendo prazer. Eu quero ver quem detém, mas não solta a base, tem o poder de cura rebordose, pra deixar a galera toda sem neurose. Obrigado. 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 Obrigado.